Salve rapaziada mano, sejam aí muito mais que bem vindos rapaziada a mais um vídeo do canal mano E não se esquece de tá deixando like nesse vídeo, tá se inscrevendo no canal e tá compartilhando mano É muito importante vocês tá deixando like nesse vídeo E como vocês podem ver rapaziada, mais um vídeo aí doando conta pra vocês Como vocês podem tá vendo aí a conta rapaziada, uma conta muito gemada, uma conta meio que rara também Pouca gente tem umas skins que eu vou tá mostrando aqui nessa conta beleza Tem um gatuno, tem vários passos de elite E mano é o seguinte rapaziada, se você quiser tá ganhando a conta Você vai ter que tá deixando o like nesse vídeo Se você deixar o like nesse vídeo mano, você vai ter mais chances de tá ganhando a conta beleza E se você compartilhar esse vídeo pelo menos pra 10 amigas, você vai ter mais chances ainda de tá ganhando a conta beleza Eu tava vendo galera os meus últimos vídeos e eu vi que quase ninguém tá compartilhando mano Isso mesmo né, é meio que triste né Então mano, faz o seguinte rapaziada, se você tá vendo esse vídeo agora Compartilha ele mano, compartilha ele pro máximo de pessoas possíveis E tipo assim mano, deixa o like também, o like é muito importante Vamos bater aqui 500 likes nesse vídeo ou até mil likes mano Eu sei que vocês conseguem Só tá deixando o like aí mano, agora mesmo assim que você parou aqui Deixa o like aí que vai tá ajudando demais rapaziada, isso mesmo E galera, é o seguinte Eu tô também, o sorteio que eu vou fazer vai ser dia 31 mano Dia 31, um dia antes do ano novo né Eu vou tá sorteando só as pessoas que doaram super chat mano Pra mim tá doando uma conta raríssima, isso mesmo mano Então se você quiser participar rapaziada, só doar um super chat aí De um real ou dois reais, beleza Que eu vou tá sorteando aí Só as pessoas que doaram super chat E com o número mano, doou super chat Comenta, nossa meu número é tal Por exemplo, doou super chat de dois reais E nele você diz que seu número é um, dois, três Tanto faz qualquer número que eu vou tá sorteando aí, beleza Já tem várias pessoas que tá participando do sorteio Porque doaram o super chat No vídeo passado, nos vídeos anteriores Então eles já vão estar participando desse vídeo Se você foi um que doou super chat E tá assistindo esse vídeo Mano, é o seguinte Fique ciente que você vai estar participando do sorteio E se você doou um super chat É muito importante que você, mano Comenta assim, hashtag Eu doei o super chat E mano, comenta aí alguma informação sua Pra mim, tá entrando em contato com você Pra mim saber se realmente você doou o super chat, beleza Que eu vou tá conferindo aqui depois Porque tem muita gente doando E essas pessoas vão tá adicionando tudinho no sorteio, beleza E é o seguinte, mano É o que eu tô falando aqui pra vocês Deixa o like nesse vídeo Compartilha ele, rapaziada Se você compartilhar o vídeo, mano Você vai ter mais chances de que tá ganhando ainda E é o que eu falei Doa o super chat pra gente Que você vai ter mais chances de tá ganhando a conta, beleza É o dia 31 Como eu falei É o sorteio O resultado do sorteio Vai sair ou no Instagram Ou eu vou entrar em contato com a pessoa Automaticamente Que eu sortear, beleza Eu vou tá entrando em contato E é o seguinte, mano Doa o super chat aí Se você puder tá doando aí, mano Não é obrigatório Se você não tiver Nossa, eu não tenho Mano, de boa Não é obrigatório você doar Se você não tiver Eu só quero que você deixe o like E compartilhe esse vídeo, beleza Só o seguinte Só faz isso Deixa o like E compartilha ele Se você não tiver condições de doar E se você tiver aí, mano Um real Dois reais, beleza Quiser tá doando aqui Na estreia desse vídeo Ou no próximo vídeo, mano Se não der tempo Você assistir a estreia desse vídeo Você pode tá doando em outra estreia, mano É Então O segundo sorteio Vai ser esse sorteio E da outra conta Que eu vou tá mostrando amanhã, beleza Vou tá mostrando amanhã A outra conta E é nós, mano Tamo junto Até